O protestantismo dará a mão da comunhão ao poder romano. Então haverá uma lei contra o sábado da criação divina, e será nessa ocasião que Deus efetuará sua estranha obra na terra. Não conseguimos ver como a Igreja Romana poderá desembaraçar-se da acusação de idolatria. E esta é a religião que os protestantes estão começando a encarar com tanto agrado e que finalmente se unirá com o protestantismo. Esta união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda. Ela declara possuir infalibilidade. É o protestantismo que mudará. A adoção de ideias liberais de sua parte o conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão do catolicismo. O pretenso mundo protestante formará uma confederação com o homem do pecado, e a Igreja e o mundo estarão em corrupta harmonia. O romanismo no velho mundo e o protestantismo apostata no novo adotarão uma conduta idêntica para com aqueles que honram todos os preceitos divinos. Eventos finais É o livro da profetisa Ellen White. Em 1886 ela disse que o protestantismo dará a mão da comunhão ao poder romano. Então haverá uma lei contra o sábado da criação divina, e será nessa ocasião que Deus efetuará sua estranha obra na Terra. Esta profecia de que o protestantismo ia dar a mão da comunhão ao poder romano, se cumpriu em 31 de outubro de 2016. 130 anos depois que Ellen White profetizou. E ela disse que quando o protestantismo desse a mão da comunhão ao poder romano, então haverá uma lei contra o sábado da criação divina. E esta lei contra o sábado, chama-se decreto dominical. Agora assista a esses vídeos para você ver como a profecia se cumpriu em 31 de outubro de 2016. O protestantismo realmente deu a mão da comunhão ao poder romano. O Papa Francisco participou do evento ecumênico na Arena de Malmô na tarde desta segunda-feira, 31 de outubro, primeiro dia da sua viagem à Suécia. O diálogo entre nós permitiu aprofundar a compreensão mútua, gerar confiança recíproca e confirmar o desejo de caminhar para a plena comunhão, disse o Papa, após ouvir testemunhos sobre a criação, o trabalho conjunto entre católicos e luteranos, o cuidado com as crianças e a questão dos refugiados. Dou graças a Deus por essa comemoração conjunta dos 500 anos da Reforma que estamos vivendo com espírito renovado e conscientes de que a unidade entre os cristãos é uma prioridade, porque reconhecemos que entre nós, disse o Papa, é muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa. Ao final do evento, o Papa agradeceu a assinatura da Declaração de Intenção entre a Cáritas e o Serviço Mundial Luterano, que como duas organizações cristãs mundiais, trabalhando pela dignidade humana e justiça social, decidiram dar-se as mãos. Como você viu, o protestantismo deu a mão da comunhão ao poder romano. Agora haverá uma lei contra o sábado da criação divina. Esta lei chama-se decreto dominical que é um sinal da besta. Prepare-se. 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 Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando, por influência dessa tríplice aliança, a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua constituição, que fizeram dela um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Portanto, o protestantismo no dia 31 de outubro de 2016 deu uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo. Como você viu no vídeo. E para quem não sabe, Caritas é o puro espiritismo. Caritas é o puro espiritismo.